Agora, o ex-deputado Daniel Mendes, que é o uso da Palácio. Queridos amigos, Alaís e Marquinhos, Vitor Rivas, Campeão, tem um pouco da gamboa na sua história, a família está lá. E o anônimo de Guilherme Agamor, Ana da Francisca, querido amigo e irmão, já onde faço, quero dizer a alegria de estarmos aqui, presenciando esse momento. Essa família linda do céu, nosso eterno agradecimento por todo esse patrimônio, por toda essa história construída, esse legado, deixado com certeza para a eternidade na cidade de Cabo Frio. Vitor, obrigado por sua história, por sua essência, por sua origem, por suas vitórias, por engrandecer e levar o nome de Cabo Frio ao topo do pódio, mas acima de tudo, a história do surf mundial. Muito obrigado. Zé, você não é surfista, tenho certeza, nunca pegou onda, mas está tirando onda, mas está tirando onda. O momento em que a sociedade é marcada por instantes de ódio, de agressão, de violência, você traz para a cidade de Cabo Frio com inspiração de unidade, de amor, de construção. Deixando de lado as diferenças, as lutas, fazendo o reconhecimento da história de cada um que plantou uma semente nessa cidade para a edificação do seu presente e do seu futuro. Trazendo a Laíra e Marquinhos para que nesta obra integrada que teve a participação dos dois, ter o reconhecimento. Obrigado. Surte a sua onda. Você merece.